Salve rapaziada, daqui é o Will, estamos aqui né, voltando depois de séculos sem postar nada Eu tô sem conteúdo nenhum, vou ser sincero, não escrevi roteiro nenhum, deixei meu canal parado aqui E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os comentários dos vídeos, manhã Que tem aqui, que eu não li, eu sempre respondo geral, mas como eu tô há muito tempo sem entrar Deve ter muita coisa pra responder aqui, então vambora Primeiro comentário aqui tá no vídeo de um jogo que eu coloquei sobre se hackear é pecado Aí o mano André colocou assim, se eu baixar o mod em um jogo totalmente offline, tipo para adicionar coisas que não tem no jogo Pô cara aí, na boa Cara, tem tanta coisa no mundo que aconteceu, eu dei a galera preocupada em hackear jogo, em pecar jogando Mano, se não interessa se o jogo é online ou offline, cara O que interessa é você não trapacear jogar honestamente, mano Porque pensa o seguinte, se você trapaceia num jogo idiota de computador ou de celular Cara, quando acontecer uma coisa real na sua vida, você vai trapacear sem pensar duas vezes, cara Vamos supor que trapacear nesses joguinhos idiotas é um treino pra você trapacear Passear na vida real de uma forma hardcore, sem pensar em arrependimento, sacou? Porque você começa a pensar assim, você começa a criar uma mentalidade assim Ah mano, me dei bem, não interessa os meios que eu me dei bem, que interessa que eu me dei bem, sacou? E isso aí, cara, pra que é cristão é uma parada muito legal, né Mas enfim, vamos pro próximo comentário No próximo comentário a galera fala do livro do David Brainer, falando que tem um audiolivro O mano Ricardo Macieira mandou o link aqui Pô, muito bom, esse livro do David Brainer É a história de um missionário, é um diário de um dicionário É um diário de um missionário Americano lá, que foi evangelizar os índios lá norte-americanos E que é bom pra caraca Outro comentário no vídeo do jogo Mas tipo, dependendo dos nomes que tem tipo Dragão Infernal Ou Clash of Clans, que tem Torre Inferno Seria pecado jogar por eles Ter esses nomes Aí galera, vamos Pô Pô, se esforçar pra elaborar uma perguntinha, né cara Mas deu pra entender aqui Ele tá falando se os nomes Dragão Infernal, Torre do Inferno É pecado, porque não mano, não tem nada a ver É só o nome da parada Entendeu? Tem muita coisa aí dentro da sua igreja Que é pagã e você não tá ligado E você tá achando que é santo Enfim, esse é papo com outro vídeo Hum, bom, tem aqui falando que o Feliciano é um doidão Do cão Doidão do cão A galera tá me falando, né No vídeo aqui do Que eu fiz dos maiores heredes do Brasil Deixa eu ver aqui mais alguma coisa Hum Tem mais outro de jogo aqui Vocês tão jogando pra caraca, hein Deve ser a pandemia Roubei uma conta do X... Ih, já começou cabuloso Roubei uma conta de Xbox Live Era pequeno e nem sabia o que tava fazendo Uhum, valeu Não conseguia criar uma conta no videogame Aí um cara mostrou a senha e o e-mail no vídeo No vídeo Aí roubei Mas me arrependi agora Lembrei disso agora Queria pedir desculpa E devolvi a conta Mas não achei o vídeo dele Mas enfim Acho que é pecado E me arrependo Pô, parabéns, garoto Você fez certo Entendeu? Pô, o cara já sumiu Tu tá arrependido Tu já deslogou O que importa é isso Se tu deslogou do Xbox Live do cara Tá de boa Entendeu? Se você pediu perdão aí Se arrependeu Tá logar ainda dando conta do mano Então Se arrependeu não Mas pelo visto aqui Eu acho que tu se arrependou Tu tirou sim É É, mano Então faz parte do jogo O mano lá que deu mole também Mostrando a senha dele No vídeo da internet Mas enfim Isso não justifica Valeu, mano Tamo junto Vamos procurar mais um aqui Pô, não tem nenhum xingamento, brother Por incrível que pareça Tem muita paz aqui no meu canal Isso não tá certo, mano Eu gosto de Pô Que vocês me xinguem Mentira Eu gosto não, galera Mas é bom, cara Ter um Pô Alguém Xingando Batendo na boca Sabe? É legal, cara Mas pô Tem muita paz aqui nesse canal Vou ter que fazer uns vídeos Cabuloso Pra vocês começarem Voltarem a me xingar de novo Tem uma mensagem aqui Dali Solto Maior Fala o seguinte Tenho certeza que esses pastores Ela tá falando do vídeo Dos maiores herés do Brasil Então vamos lá Tenho certeza que De que esses pastores Não acreditam na existência de Deus Se acreditassem Não brincaria com o seu santo nome Dinheiro nenhum nesse mundo Me faria brincar com Deus assim Concordo com você Eu também acredito que esses pastores Malucos aí Nem acreditam em Deus não Eles só usam isso aí Pra poder Farmar uma grana Gerar uma grana Ver que tem uma galera Carente de atenção Então eles conseguem Fazer dinheiro em cima Dessa carência Né, cara? Né, cara? Então Infelizmente Também acredito nessa Nessa ideia Que todos eles são ateus Tá ligado? Não acredito em nada Eu só usei isso aí Pra poder Farmar em cima Sacou? Uma possibilidade gigante É... Tem um aqui, ó Do bem-aventurado Esse sim merece meu like Ele fala mal das atitudes dos pastores E não dos pastores Pô, até que enfim Alguém entendeu, né, cara? Putz grila, maluco Valeu, bem-aventurado Você realmente é bem-aventurado e inteligente Vamos lá Tem aqui O Sempre é Verdade Fala sobre o Reteté Eu acho que eu já falei, mano Mas eu vou falar de novo Tem muita coisa pra falar ainda É... Vamos orar por esses homens O nome é Deus Manda Pô, concorda Vamos orar por eles Pra Deus desligar o ar deles Sacanagem Tô zoando Pernalonga Sincero Cara, curti demais o seu canal E estou perplexo Pois nós dois pensamos da mesma forma Deus te abençoe muito, irmão Pernalonga Sincero Valeu, Pernalonga Quero ver os PC Jam Valeu Manda um ingresso pra mim aí Já que a gente concorda É... Ah, mano Não tem nenhuma me xingando mais, cara A galera tá muito boazinha Tem que começar a fazer uns vídeos cabulosos de novo Esse aqui tá maneiro Esse aqui é interessante e cabuloso de se comentar Cara É um vídeo chamado Blastfêmia do Carnaval 2019 Que eu fiz em 2019 Esse vídeo aqui foi depois do Carnaval, cara E... Eu tava comentando sobre Aquele desfile de uma escola Que colocou Jesus apanhando de um capeta lá No meio da avenida Sacou? Aí os clientes ficaram super escandalizados, saca? Eu, tipo, achei escroto Sim, achei escroto Mas também não foi uma coisa que me escandalizou, cara Que eu acho que Pô, Deus não vai ficar Magoadinho com uma parada dessa, né, cara? Mas... É blasfêmia Enfim, é falta de respeito Mas eu acho que Pela ignorância da galera que fez essa parada Eu acreditava Eu acreditava Que Deus iria relevar essa parada Mas tudo bem Isso foi no Carnaval de 2019 Correto? Um ano se passou Aí uma menina comentou aqui A Amanda Carla Lemos Não, não foi uma... Ela comentou assim É isso mesmo, é Amanda Carla Lemos É... Que eu tava falando, né, e tal Que a galera tava exagerando Que não sei o quê Que não sei o que lá Aí ela falou assim Só que de Deus não se zomba Vai dar ruim pra eles sim E, mano Não foi só pra eles que deu ruim, não Deu ruim pra todo mundo Que nem aqui ano passado O que aconteceu Não teve Carnaval Por causa do... É... Malandro Do Coronga, né, mano Pois é E aí? Qual o argumento que eu vou criar Pra poder... Tipo... Qual seria o contra-argumento Que eu colocaria aqui nesse comentário Da... Da Amanda Carla Pô, mano Não teve desfile no passado Não teve porcaria nenhuma Sacou? E até hoje a gente tá sangrando aí Com a porcaria dessa doença Entendeu? Cara Bizarro Esse foi bizarro Concordo, cara Realmente É... Mãozinha de Deus Pesou no lombo da galera, né, mano? Pô Pô, é muita coincidência, né? Convinhamos Mano Vai ser só isso mesmo Vou ler só isso mesmo Eu só fiz esse vídeo aqui Pra gente Dar o... O tapa na bola Pra começar o jogo de novo Sacou? Que eu não escrevi o roteiro Eu tava com preguiça Eu tava procrastinando A verdade é essa Sacou? E a partir desse vídeo Vai sair muito mais Valeu A gente vai voltar Com os projetinhos aí Falou? E espero que vocês gostem Espero que não... Na verdade Eu não espero que vocês gostem Eu espero que isso Edifique a fé de vocês E que... É... Faça vocês pensarem mais Tá ligado? A ideia do Philadelphia Punk é esse É provocar o pensamento de vocês Já é? Tamo junto Dá um like nessa fuleiragem aí Valeu E é nóis